E aí gente, tudo bem com vocês? Com muito prazer a gente estar aqui para gravar mais um vídeo, mais um sucesso de sertanejo. Já quero agradecer a cada um de vocês que tem compartilhado, que tem curtido os vídeos, deixado seus pedidos aqui. Eu agradeço muito esse carinho, viu? Quem ainda não me segue no Instagram ou não curte minha página ainda, vai lá, curte, segue no Instagram, é Rafa Dolar Oficial, Rafa com dois Fs, beleza? E hoje o sucesso fica por conta do Clébide by Rafael, podia ser a gente. O batom que você passa, feito louca, poderíamos usar pra manchar a minha boca. Por um beijo falso até declaração, novo que de flores pro seu coração. Seu sorriso de canto de boca me tira do céu, vai e vem, será que cê quer ver o que eu quero? Imagina eu tirando o vestido que você está, imagina nós dois, tende a frente e em cima do altar. Podia ser a gente. Na balada, mostrando pro povo que a gente tá junto. Matando de inveja pelo menos metade do mundo, e só depende de você. Podia ser a gente, escolhendo umas fotos pro álbum de casamento. Vou jurar ser feliz com você, eu prometo que eu tento. Seu sorriso de canto de boca me tira do céu, pode ser a gente. Imagina eu tirando o vestido que você está, imagina nós dois, tende a frente e em cima do altar. Podia ser a gente. Podia ser a gente. Na balada, mostrando pro povo que a gente tá junto. Matando de inveja pelo menos metade do mundo, e só depende de você. Podia ser a gente. Podia ser a gente. Podia ser a gente. Escolhendo umas fotos pro álbum de casamento. Vou jurar ser feliz com você, eu prometo que eu tento. Bem que podia ser nós dois. Podia ser nós dois. Podia ser nós dois. Essa é a laca, acabou com a gente. Perdeu, vai trair pra lá que eu não tô nem aí. Tava pensando que não fui alguém verde. E junto com você vai todos os seus defeitos. Não aceito devolução. Perdeu.